Salve galera, seja bem-vindo ao canal Falando Grego e hoje nós vamos falar sobre o Partido PRB. O Partido PRB é do demônio. O Partido PRB nunca foi fundado com o objetivo de ajudar pessoas. O Partido PRB nunca foi fundado com o objetivo de lutar pelos interesses comuns da população. O Partido PRB já começou errado. Já foi fundado errado, usando assinaturas e números de títulos de eleitor de pessoas que não sabiam nem do que estava acontecendo, sem o seu próprio consentimento. E o Partido PRB foi criado com o objetivo de facilitar os interesses da cúpula da Igreja Universal. Eu me lembro que o Bispo Macedo, em uma reunião de pastores, ele disse, já no finalzinho do governo Lula, o segundo mandato, ele disse que o governo Lula tinha sido o melhor governo. Eu me lembro dessa reunião. E ele falou, o da Dilma será bem melhor. Tudo isso para que os pastores, para que os membros apoiassem o governo Dilma. Por quê? Porque havia interesses. Durante o governo Dilma, durante o governo Lula, a Igreja Universal conseguiu passaporte diplomático para muitos bispos da Igreja. A Igreja Universal, através da Dilma, ela conseguiu facilidade em muitos outros países, através da diplomacia. Porque o apoio não é de graça. E na Igreja Universal também é assim. Eu me lembro que quando o Bispo Macedo comprou o Banco Renner, isso mesmo, o Bispo Macedo é bancário. Aqui no portal Economia ao Minuto, nós temos a seguinte notícia. Dilma Macedo faz pressão no governo para ser controlador do Banco Renner. Aí tem aqui, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Dilma Macedo, está pressionando o governo Temer para se tornar o controlador do Banco Renner. Instituição voltada ao financiamento de veículos e empréstimos consignados. O Bispo Macedo comprou 49% da instituição em 2013. Então, em 2013, enquanto você fazia fogueira santa, enquanto você deixava de pagar a escola do seu filho, enquanto você conversava com o dono da sua casa para ele esperar o aluguel no mês que vem, o Bispo Macedo se tornava bancário. E para ele comprar esse banco, ele entrou como um investidor estrangeiro. automaticamente, ele precisava do aval da presidência da República. Então, como ele já havia dando apoio, e eu acredito que até dinheiro para as campanhas da Dilma, então a Dilma foi lá e assinou. Quem não se lembra que na inauguração do Tempo do Salomão, estavam todos lá. Quando o Bispo Macedo viu que a Dilma estava se afundando nas denúncias, quando ele viu que o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, iria, sim, dar abertura ao impeachment para derrubar a Dilma, quando ele viu que o barco estava afundando, ele foi o primeiro que pulou do barco. já tinha provavelmente negociado com o presidente Temer. Então, aqui no site da revista Veja, diz assim, debandada começou no auge da crise, PRB abandona a Dilma. Então, eu me lembro que o PRB foi o primeiro partido que abandonou a Dilma. Exatamente. Você que é de Minas Gerais, que vai votar na Dilma como senadora, fique sabendo que o PRB foi o primeiro partido que abandonou a Dilma. Você que é do Norte e Nordeste, que é onde o Lula tem muitos votos, muitos adeptos, você que vai votar no Fernando Haddad, por consideração ao Lula, fique sabendo que o partido PRB foi o primeiro que abandonou o governo Dilma. Então, aqui, diz assim, no ponto alto da crise política, a presidente Dilma Rousseff não encontrou solidariedade em seus aliados. Ao contrário, nesta quarta-feira, o PRB, partido que comanda o Ministério dos Esportes, em ano olímpico, decidiu abandonar a petista. O anúncio foi feito pelo presidente da legenda, Marcos Pereira, após a reunião com a bancada na Câmara dos Deputados. Quando eles viram que não tinha mais nada para sugar, eles abandonam o barco. Então, você que vai votar em qualquer candidato no país que começa com o número 10, fique sabido que você está contribuindo para um plano de poder maligno, você pode ter certeza. Você entendeu ou eu estou falando grego?